A CUP está pintando por aqui, vai trazer mais detalhes para a gente. O que aconteceu de fato, Karina? Já sabem se foi criminoso, se foi algum tipo de acidente? Polito, ainda não se sabe. A polícia esteve aqui, fez a análise do local e agora vai investigar o que de fato aconteceu. Mas notícia triste, em plena safra da Tainha, a gente sabe o quanto os ranchos são importantes, servem de abrigo, de estrutura para os pescadores. Então a gente veio até aqui conversar com o Sr. Ademar, que é o coordenador da pesca aqui. Sr. Ademar, parte o coração de vocês, imagino que vocês viram esse fogo todo, souberam da notícia, porque foi durante a madrugada levar um grande susto. Boa tarde para o senhor. Levemos um baita de um susto, porque aqui nós tinha três canoas, ali pertinho. E aí a gente ficou com medo, na hora que eu recebi a notícia, era às 5 horas da manhã, quando eu ouvia entrar uma mensagem do meu celular à madrugada, mas eu não abri. Enquanto 5 horas da manhã, quando eu me levantei para vir para cá, que eu vi, deparei, que era uma mensagem de uma pessoa que trabalha com nós aqui, do olheiro. E aí eu digo, meu Deus, logo pensei nas canoas. Mas como não teve mais nenhum movimento, não alarmaram muito, eu acho que não aconteceu nada com as canoas. Mas foi um susto muito grande. O rancho ficava exatamente aqui, onde a gente está mostrando que agora tem essa areia, que eles colocaram justamente para conter essas chamas. Era uma estrutura pequena, mas que servia de apoio para vocês. Ah, servia, como servia. A rapaziada demais já estava aqui. Ficava o dia todo, a turma de lá ia embora, às vezes quando o mar estava grosso, não dava de trabalhar, e eles ficavam aqui. E o que tinha dentro, assim, tinha alguma coisa que possa ter causado esse fogo? Não, eu acho que não. Tinha um fogão a lenha do lado. Está ali o fogão. Mas eu acho que não foi, porque eles fizeram comida, era meio-dia. Uma e meia eu saí daqui, eu peguei aquela Toyota e fui embora. Desci, eles ficaram aqui. Seis horas da tarde, caminhou um tripulante nosso que trabalha aqui, ali na praia, passou aqui, olhou. Estava tudo certinho. Eu acredito que do fogo não foi. Do fogão. Agora, o que foi, a gente não sabe. É só a perícia que vai dizer, né? E agora, como é que fica? Vocês pretendem construir outro rancho, vão continuar usando aquele apoio onde vocês estão nesse momento? Qual é a ideia a partir de agora? A gente vai ficar lá, está todo mundo lá agora. Mas a gente vai construir aqui, a prefeitura já esteve aqui, ontem o prefeito já esteve aqui. E com o costão do Santinho, os dois vão se juntar e vão construir. Acredito que essa semana ele já começa. E apesar de tudo, o pescador não desanima, né? São essas coisas que acabam acontecendo no caminho, mas a expectativa ainda é a gente conseguir aí ter bastante peixe e fazer alegria até o final da sábado. Se Deus quiser, é isso mesmo. Hoje até a gente saiu, tem até uma maninha de peixe ali. Veio até ali, mas voltou, a gente botou o canô, mas não conseguiu. Mas a gente não perde a esperança, não. A gente vai à luta e vamos construir, se Deus quiser. Agora vai ser padrão, e vamos fazer até um padronizado, parece que fizeram ali em Jurerê. Depois que foi em Jurerê, aí vai ter 15 metros quadrados. Aí vai ficar maior ainda que era o outro nosso. No fim, vão ter uma estrutura melhor, quem sabe vão terminar a safra ainda melhor. É, acredito que sim. A gente vai terminar numa coisinha melhor, né? Pra ser pintadinho e tudo mais organizado. Perfeito. Obrigada, seu Ademar, pelas informações. E é isso, né? Seu Ademar falou, é a polícia agora que vai descobrir o que de fato aconteceu, né? Se foi acidental, se foi criminoso. E, claro, a gente vai continuar acompanhando, Polito, também, pra entender o que houve. Porque a gente sempre fica torcendo pelo bem dos pescadores, né? A gente sabe a importância que tem essa safra da Tainha pra eles, pra todas as comunidades, pra nossa ilha de Santa Catarina. Então, a gente, claro, vai continuar acompanhando o desenrolar dessa situação. Volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigado. Karina Copp, com informações ao vivo. Duas notícias, então, né? A primeira de reconstrução, pelo jeito os caminhos já foram encontrados, é uma boa notícia. A segunda é a expectativa, né? Quem será que fez o que fez, né? Que cometeu, pelo jeito, esse crime? Tudo leva a crer que foi algo criminoso. Vamos aguardar as investigações da polícia. E agora a gente acompanha juntinho o que vem a seguir. Motociclistas apaixonados de toda a grande Florianópolis se reúnem pra evento beneficente na capital.